Se tiver cachaça Logo você bebeu, rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas periguetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas periguetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Periguetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas periguetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebeu, rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas periguetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas periguetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Periguetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas periguetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Uma lupa, uma lupa, nova voz vovanteca do Brasil